Olá, boa noite a todos que nos acompanham e uma boa noite especial para as mulheres que nos assistem neste 8 de março. O dia de hoje foi marcado por anúncios do governo federal para atender demandas e mais do que isso, necessidades femininas. Ao longo dos anos, a causa das mulheres tem ganhado cada vez mais visibilidade. E eu vou dar alguns exemplos rápidos aqui. Em 1932, nós conquistamos o direito de votar. Já a lei do divórcio foi aprovada em 77. Em 2006, o presidente Lula sancionou a lei Maria da Penha, um marco no combate à violência contra a mulher. Em 2015, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei do feminicídio. E por aí vai. Atualmente, nós temos os canais de denúncias e acolhimento de mulheres cada vez mais fortalecidos. E isso é essencial porque a violência contra a mulher ainda é um grande problema social. Para se ter uma ideia, no ano passado, quatro mulheres foram mortas por dia no Brasil, vítimas de feminicídio. Esses são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, daí vem a necessidade de mais ações em prol da mulher. E hoje é mais um dia para lembrarmos disso. Bom, o governo federal lançou nesta sexta-feira um pacote de políticas para as mulheres. Vamos ver. São medidas que reforçam as políticas para o enfrentamento à violência contra a mulher e ampliam as ações para a promoção da autonomia econômica e da participação delas em espaços de poder. As mulheres têm um papel prioritário nas políticas públicas, que é para elas, para a maioria das mulheres, que passam fome. Dos 33 milhões de pessoas que passam fome, 80% são mulheres. Dessas, 67% são negras. E quase 60%, presidente, são mães solos. O anúncio foi feito durante um almoço para celebrar o Dia Internacional da Mulher na Vila Planalto, em Brasília. Ao lado da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e da primeira-dama, Janja da Silva, o presidente Lula lançou o pacote, que passa pela inauguração de mais unidades da Casa da Mulher Brasileira, por investimentos de 10 milhões de reais em tornozeleiras eletrônicas para agressores e programa que inclui mulheres jovens no mercado de trabalho. No total, são sete novas casas da mulher brasileira, além de 15 novos centros de referência da mulher brasileira até o fim do ano. 30 milhões de reais para o programa Mulheres da Paz. Lançamento do Plano Nacional de Ações do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, previsto para 19 de março. Criação do programa Mulheres Indígenas, tecendo o Bem Viver. Lançamento da Política Nacional de Enfrentamento à Violência Política contra as Mulheres. Assinatura de acordo de cooperação técnica com o Ministério Público e órgãos da Justiça para iniciar protocolo de atendimento para mulheres que sofrem violência política. 3 milhões de reais para estruturar secretarias das mulheres estaduais e distrital. 4 milhões de reais para projetos de formação política para mulheres. Lançamento do programa Asas para o Futuro, com 10 milhões de reais para atender 20 mil mulheres jovens por ano. Programa Empodera Mulher na TI. Programa Energia Mais Mulher. Reserva de vagas no setor de exportação e na área de comércio exterior para mulheres. Apoio a projetos que estimulem o ingresso, a formação e a permanência de meninas e mulheres nas ciências exatas, engenharias e na computação. Lançamento do Estratégia Elas Empreendem. Teste de rastreio de câncer de colo de útero. Testagem molecular nacional de HPV a partir de agosto deste ano. Eu sempre digo o seguinte, nunca se contentem com o que já conquistaram. O que já conquistaram é bom, mas é uma coisa que instiga a gente a querer mais. Instiga a gente a exigir um pouco mais. E vocês sabem que o sucesso de participação na vida política, no mundo do trabalho, na vida cultural, sabe, das mulheres, não é a favor de governo. Tem que ser conquista de vocês. O restaurante onde foi o almoço é de Dona Zélia, mais conhecida como Tia Zélia. 70 anos, nordestina, que chegou a Brasília com dois filhos nos braços e disposição para trabalhar. Ela venceu e a escolha do restaurante foi proposital. Tia Zélia é exemplo de mulher batalhadora, destemida e que representa as milhões de mulheres brasileiras. Eu sou Tia Zélia, sou nordestina, vim da Bahia em 1976. Eu vim de Pau de Arara, com 18 anos, era mãe de dois filhos. Trouxe dois meninos de um lado, outro do outro. Foi 30 dias de viagem no caminhão, chovendo. Hoje eu dou emprego 25 pessoas. 25 pessoas. Já a conversa acabou que meu velho está com fome. Mãe... 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 Mãe...